Edifício Ensino Básico Central Buló, ameaçado mono, causa Rússia Raihalai. Diretura Ensino Básico Central Buló, Zeda Silva, informa. Escola EBC Buló, ameaçado mono, tamba Raihalai no perigo vida estudante no professor Sira. Zeda Silva explica. O Dambotnebe acontece e atina rirururururururassinrua, halor Raihalai, onde resulta alicerce edifício Nian Rahun no Tohar. EBC Buló, haneçan ohinhau kolia de adanone, só terceiro ciclo ne bele, mais be, quarto, quinto, sexto bele, mais be, primeiro ciclo ne, e da classe to, classe to, classe diga, ne sira la bele usa. Nebe sira usa turnuro artinya, sira trocamalu ho, quarto, quinto, sexto, sira trocamalu. Andar lo raik. Diretura educação município Covalima Elda de Fatima declara, nina parte relata ao novo Ministro da Educação. Relaciona a condição escolar e besevulo nebeat, mas becida aqui a resposta até agora. Consela a condição escolar e besevulo nebeat, tempo badak ne, ohinhau simona mensajen katake doji pesoa ne, se haruka mai, maihenem maka mikaloka tuir, necesidade, eskola idei da cnian. Liliu ba, terceiro ciclo, nebe maka falta disiplina baluhanesan inglês, matemática, e da necernama a misikaloka ba, tuir, eskola nebe persija. Total professor e ensino básico central bulohamutuk, sanulu rassenlima, roestudante atusluatunulu rassenhat, russikova lima, Santiago Muniz, ba, RTTli. A tu reta informação factuais non atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTli, hanehan butam notificação. For comentário, no fahitutan, va media social Siraceluk.